E aí pessoal, beleza? Vamos lá? Bem, estamos acabando então o nosso joguinho, as nossas aulas. Pelo menos eu digo as aulas básicas, né? Eu pretendo ir fazer 9 ou 10. Pretendo gravar várias outras, como fazer plataforma, um joguinho de plataforma, fazer os buracos, criar grupos de inimigos. E aí vai, entendeu? Tem vários projetos aí. De aula. Bem, aqui é a parte do ícone, né? Onde vai ficar a fotinha do carinha na fase. Eu faço 30 por 30. Se ficar muito grande, a gente vê. Vamos ver como é que tá o nosso jogo. Se ele tá rodando normal, se não tá. A gente já programou. Vamos ver o que mais falta pra nosso personagem. Enfim, tá jogável. Vamos lá, vamos entrar no nosso jogo. Vamos ver como é que tá as coisas. Opa, deu um erro aqui. Então vamos ver o que que tá faltando. OpenBoreLog. Aqui ó, data, chars, players e com gif. Mais um exemplo de como é importante o log. Ele tá falando aqui que não tá encontrando o ícone ali. Players, né? Então, ó. Knife, aqui ó. Não é player, é Knife. Viu a importância de aprender a leo log? Muito importante, pessoal. Vocês tem que... É uma... É uma mãe que você tem que pegar. Knife... Beleza. Vamos ver. Vamos ver como é que tá agora. Ele tá rodando. Vamos ver. Vamos ver o nosso jogo. Foi. Vamos ver. Aê, tá aqui. Aqui é o nosso cavaleirinho. Vamos ver o que que dá. Tá rodando, tá. Por que que ele ficou assim? Quer ver? Vamos sair da fase. Quer ver? É... Aqui ó. Vamos sair da fase. Vamos entrar de novo. Opa. Aqui. Tá vendo? Ele tá cheio de... Não é bug. É porque ele tá sem loop. O loop é uma coisa muito importante pro personagem. Entenderam? Aqui ó. Por exemplo. Vamos... Vamos pegar aqui uma referência do meu... Vou pegar a referência do Rick. Aqui ó. É... Idol. Loop. Delay. Quer ver? Vamos copiar e vamos colar. É... No nosso... No nosso... No nosso... Knife. Ali no Rick a gente pegou do qual? A linha Idol, né? A gente vai lá na linha Idol do nosso... É... Do nosso... Carinha. A gente... Pula uma linha. Ae... 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 Loop 1... Delay 50... Vamos ver se o personagem ficou legal. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Ele já tá mexendo ali. Já criou uma animação dele. Olha lá. Já não travou. e aí o que que a gente vai fazer aqui a gente vai vir nele e baixar um pouco esse dele aí vamos deixar e vamos ver aqui vamos deixar uns 10 a ver se vai ficar rápido leito é muito rápido e isso é isso aqui é um fator assim que a gente vai fazendo manualmente entendeu só de personagem para personagem e 30 é muito de personagem para personagem é vamos lá é muito rápido aí beleza vamos pôr 20 e não vamos ver como é que a gente fica com 20 tá mais ou menos deixar assim só como exemplo importante é vocês já terem noção e como é que vocês vão agora a gente vai fazer o do tá vamos lá pegar aqui uma referência o meu ri vamos ver aqui o não supor aqui o ataque 1 dele não quiser o delay 4 vamos lá é mesmo para tá aqui um ataque 2 no caso né vamos lá vamos ver vamos ver se ele já vai tá atacando se ele não vai se vai tá travando o ataque dele tá atacando bem rápido vamos ver o pulo tá legal e aí tá legal o especial e aí tá vendo e aí a gente vai fazer do a gente vai fazendo assim o personagem loop e delay a gente vai vai regulando ali o o personagem eu vou explicar ainda mais para frente o que mais sobre loop e delay o importante é a gente fazer o nosso personagem rodar e aí passando para a próxima fase viu simples simples a forma de fazer o personagem só seguir o passo a passo não tem segredo ali tá o meu meu ícone ali para dos pontos né isso aí a gente regula a gente regula da forma que vocês quiserem e eu acho que é só pessoal sobre a parte base de personagem eu acho que é isso a gente não tem muito assim o que seguir na parte básica de criação de personagem entenderam agora que a gente vai fazer daqui de eu vou criar a parte de inimigos vou ensinar vocês a fazer inimigos do zero que não é muito difícil entendeu mas a parte assim essencial para vocês começarem a caminhar daqui em diante eu já fiz são essas aulas então fiquem espertos podem me pedir tutoriais básicos não vou me pedir coisa avançada ainda não é a hora nem eu sei coisas muito avançadas passando aqui para vocês o básico então podem pedir se vocês tiverem dúvidas eu sei que algumas vezes eu me enrolei aí eu não tenho costume de gravar tutoriais se eu confundir vocês deixem nos comentários ou comentem comigo podem pedir que eu sei que eu dei uma enrolada então fica assim a aula de hoje eu vou gravar as próximas aulas e até mais pessoal fui